Eu, pensando comigo aqui De repente, frente ao espelho, eu me vi Nesse espelho, não refletia o meu rosto Somente as marcas de um passado, e um cruel desgosto Vi tantas coisas tristes, que nem é bom lembrar Toda a minha vida, nesse espelho, eu pude enxergar Meu mundo de fantasias, começou a desabar Então gritei, ó Senhor, vem me ajudar Vem Senhor, no Seu poder, entra em ação Cura minha alma com o toque da sua mão Esse pobre pecador quer te oferecer Um coração despedaçado pra tu refazer Vem Senhor, com Seu poder, entra em ação Cura minha alma com o toque da sua mão Esse pobre pecador quer te oferecer Um coração despedaçado pra tu refazer Senhor, já posso sentir Que tua ação está descendo sobre mim E num espelho, já não reflete os meus pecados Mas a imagem de um homem transformado Renasceu em mim agora A paz tão sonhada Já não ando mais chorando pelas madrugadas E o sentimento de culpa Teu sangue justificou Já sou livre pra te adorar, Senhor Vem Senhor, com Seu poder, entra em ação Cura minha alma com o toque da sua mão Esse pobre pecador quer te oferecer Um coração despedaçado pra tu refazer Vem Senhor, com Seu poder, entra em ação Cura minha alma com o toque da sua mão Cura minha alma com o toque da sua mão Esse pobre pecador quer te oferecer Um coração despedaçado pra tu refazer Cura minha alma com o toque da sua mão Cura minha alma com o toque da sua mão Cura minha alma com o toque da sua mão Cura minha alma com o toque da sua mão Cura minha alma com o toque da sua mão